Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre o interesse brasileiro em equipamentos da Índia. Além do interesse do Brasil no míssil de cruzeiro supersônico BrahMos-NG para equipar as aeronaves F-39E Gripen, também há interesse no míssil BrahMos na versão naval para a marinha equipar os seus submarinos. O exército também tem interesse no helicóptero de ataque LCH e outros itens na pauta que vamos anunciar para vocês aqui. E existe também a possibilidade do KC-390 ser exportado para aquela nação. Antes, aproveite esse momento para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, acionar o sininho de notificação para ser informado quando nós publicamos um novo vídeo e curtir os nossos vídeos caso você goste do nosso conteúdo. Se desejar nos ajudar ainda mais, basta clicar aí no ícone valeu, como é mostrado na tela nesse momento. Quero aproveitar para agradecer ao meu xará, Carlos Henrique Batista de Barros pela colaboração. Muito bem, meus amigos, o jornal indiano com sede na cidade de Nova Delhi, capital da Índia, anunciou que uma comitiva composta por altos funcionários das principais indústrias de defesa do país desembarcarão no Brasil nesses próximos dias, trazendo uma lista de produtos para ofertar ao governo brasileiro. E não apenas produtos, mas também a possibilidade de desenvolvimento conjunto de vários produtos de defesa. Entre os produtos ofertados está o míssil de cruzeiro supersônico BrahMos para equipar os novos caças da FAB, o F-39E Gripen. O BrahMos-NG é uma versão menor do míssil de cruzeiro BrahMos, desenvolvido pela Índia em conjunto com a Rússia. A nova variante tem o mesmo alcance de quase 290 km aproximadamente, velocidade de Mach 3.5, mas com dimensões e peso bem menores. O nome BrahMos é uma palavra formada pela combinação dos nomes do rio Brahmaputra da Índia e do Moskova da Rússia. Dessa forma, eles criaram uma Joint Venture entre a DRDO indiano e o NPO russo. Como eu disse, não é apenas os mísseis BrahMos que está aí na pauta. Representantes de 12 empresas de defesa indianas estarão no Brasil para oferecer lançadores de foguetes, veículos blindados, miras infravermelhas e dispositivos de visão noturna, mísseis de superfície helicópteros leves de combate, o LCH, bem como a modernização das fragatas e navios-patrulha. Todas essas informações constam no site do Jornal Financial Express Online. A delegação indiana também visitará duas instalações diferentes da Embraer, que ofereceu recentemente o KC-390 milênio à Índia e possivelmente também visitará uma base da Força Aérea, onde o KC-390 esteja operando. Segundo o próprio jornal, o Brasil está interessado na compra dos sistemas de mísseis para equipar seus submarinos de propulsão nuclear que estão em construção. E o mísseis BrahMos pode ser o escolhido para equipar os futuros submarinos de propulsão nuclear brasileiros. O Exército Brasileiro também pode se beneficiar dessas negociações. O Howlite Combate Helicóptero é um helicóptero de ataque leve e multifuncional projetado e fabricado pela empresa indiana Hildestan. O LCH está sendo utilizado neste momento pela Força Aérea Indiana e pelo Exército Indiano. Ele também poderia ser uma opção para a carência de helicópteros de ataques no Exército. Bom amigos, eu sempre achei que a Índia poderia ser um ótimo parceiro comercial do Brasil na área de defesa. Eles são especialistas na área de cibernética, segurança cibernética e o Brasil poderia aprender muito com eles. Além do mais, a Índia tem outras lições para ensinar o Brasil. Os indianos são pragmáticos nas suas relações. Eles sabem separar muito bem as coisas. Podem ver que eles negociam com os Estados Unidos, com a Rússia, com os franceses agora no caso do Rafales. E o Brasil precisa aprender isso. Nações não são amigas, elas têm interesse em comum e respeitam os contratos firmados. Vamos torcer para que desses encontros saiam bons negócios para ambas as nações. Se vocês assistiram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.